Naipado mesmo, Guipo. Próxima vez eu vou narrar eu e vocês juntos, pelo menos uma vez. Só vão, Martíris. Eu sou meio ruim comentando lá, meio... Meio ruim narrando, mas foi engraçado. Você viu, Olivo, com quem que eu narrei? Com quem que foi? Com Tócio. Eu não conhecia esse cara, velho. Mas eu tinha visto, mas falaram que ele era... Cara, você não vê os streams do LoL? Não muito, mano. Eu joguei muito LoL, mas eu não assisti muito stream. Quando eu assisti era tipo Jux e Yoda, normalmente. Eu vi alguns gringos também. Eu vi alguns gringos também. Nem CBLOL não assistia muito não, mano. Eu fui em um evento aqui em Campinas, presencial. Foi o mais perto de assistir CBLOL, assim, que eu fui. Que balu, 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 balu... Finder pirata faz meu baile chorar. Quase que eu catei o bagulho. Tu tá no bot ou no top? No bot, no bot. Mano é Snorlax. Ah, tá demorando pra pegar a missãozinho. Mano, não é Kenão. Mano, mas você é muito ruim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... 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 E...